Olá pessoal, estamos aqui no nosso programa Família dos Devotos, nesse quadro Essência Familiar. Como nós já sabemos, e aliás esta é uma citação da Amores Letícia, a missão da família é viver a alegria do amor. Cultivar este amor na família é tarefa da igreja. Nós queremos colaborar com você, refletindo situações do dia a dia do nosso lar, da nossa casa, para que a gente reforce a coragem e o desejo de viver bem. Isso vai fazer muito bem para todo mundo, como vem acontecendo com essas orientações, com esse bate-papo, com essa oração que o nosso querido Padre Dalton, o missionário redentorista, vem nos oferecendo. Padre Dalton, eu me lembro, num dos episódios destes nossos encontros, que o senhor falava dos encontros e desencontros na vida do casal, na vida da família, o que é muito normal, e saber lidar com tudo isso. Então, como que a gente pode trabalhar a confiança, a compreensão entre o casal, e como superar estes desencontros, estes conflitos familiares? Pobre de quem não está habituado a frequentar a escola dos seus próprios sentimentos. O primeiro elemento-chave em qualquer vida bem-sucedida é saber de si, num instante das realidades, de onde brota tal sentimento, tal emoção, tal satisfação, tal desconfiança. Essa é uma escola que todo sujeito humano tem que frequentar. Senão, ele vive de ímpetos. E os ímpetos dentro de nós, ora, são favoráveis ao outro, ora, são desfavoráveis ao outro. Nós temos uma intensidade de amar, mas temos também uma força de odiar. Nós temos uma possibilidade de acolher, mas nós temos, às vezes, o desejo de expulsar. Nós somos complexos e contraditórios. Então, quando você fala de compreensão e... Confiança. E confiança. Confiança e compreensão. É uma escala de constelação de sentimentos, porque tanto a compreensão como a confiança não existem sozinhas. Elas pertencem a uma constelação. De que depende essa constelação? Ela depende, em primeiro lugar, da capacidade de cada um cuidar de si. Portanto, o suporte da compreensão e da confiança é a saúde psíquica de cada membro do casal. Eu não existo para que o outro me conserte. Eu existo para ajudar o outro a se consertar. Isso supõe saúde, porque senão, um adoece o outro e os dois doentes, a vida se complica. Esse é o primeiro suporte. A saúde psíquica de cada membro do casal. Mas também a saúde relacional da pessoa. Ela tem que saber com que e em que condições ela se relaciona bem. E em que condições ela adoece qualquer relacionamento, mesmo antes de casar. Se ela não se conhece, ela leva para o casamento as distorções relacionais. Então, não é o casamento que causa, em primeiro lugar. É a falta de saúde relacional que causa isso. Porque a convivência trará suas interpelações. Mas é preciso essa saúde. Tanto a saúde relacional quanto a saúde psíquica de cada um, ela depende da ligação que mantém com uma outra experiência profunda, que é ser boa companhia para si mesmo. Se o casamento nos tira de um certo tipo de solidão, ele jamais privará cada membro do casal, ela, ele, de ser capaz de estar só. Isso significaria em duas imagens para compreensão assim. O casal deve voar junto, mas não amarrado. Voar juntos significa que eles têm um projeto e que eles estão unidos num processo. Mas depois do voo, depois daquele trabalho, cada um volta para o seu chão coletivo, mas onde cada um tem também o seu cantinho. Ou como diz um preceito budista, você não confia em mim se você não confia em você mesmo. Então, a compreensão e a confiança levam ao processo de compaixão. A compaixão não acirra conflito. Ela libera os conflitos. A compaixão no casal gera ternura. Ternura alivia a dor do outro. E respeita que cada um, ao seu tempo, tem sua dor. Mas um não pode ser causador da dor do outro. Os conflitos são amenizados na proporção dessa saúde e dessa inteligência espiritual que o casal tem. Ou seja, nós estamos num contexto maior que e Deus está dentro dessa história que nos transcende. Nós não somos os definitivos do mundo. O mundo é um mar. Nesse mar tem o nosso amor. Nesse amor, cada um tem seu lugar. Vamos, então, alçar estes voos. Vamos colocar no projeto da nossa vida, no ideal, essa alegria do amor. E aí, nunca se esqueça. A saúde psíquica, a saúde espiritual, a saúde relacional serão elementos fundamentais para você viver bem. A ternura, a compaixão, adquirindo sempre confiança e muita compreensão de um para o outro. Paridauto, reze conosco, reze com as nossas famílias pedindo esta graça. Senhor Deus e Pai, que nos desse Jesus a ternura do vosso amor. Dá a todos os casais e a cada família o dom da compaixão. Que tenhamos capacidade de erguer o irmão, emprestar o nosso ombro para suas lágrimas e de mãos dadas retomar o caminho na alegria de bem viver. Amém. Amém. Retomemos sempre o caminho para ter essa alegria de viver, para termos a alegria do amor. Semana que vem, nós nos encontramos mais uma vez. E o desejo diretriz tanto